Flagrantes que envolvem homens monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Eles estavam, os dois que nós vamos exibir a partir de agora, cumprindo pena por outros crimes, nos chamados regime semiaberto. E mesmo em regime semiaberto, eles estavam simplesmente aterrorizando moradores e comerciantes da capital. O primeiro flagrante, que eu passo a exibir a partir de agora, é de um condomínio no bairro Santa Marta. Imagens na tela. O rapaz se aproxima, percebe a oportunidade, invade o conjunto habitacional com uma facilidade. Ele tira o portão dos trilhos, entra lá pela lateral, vasculhe as garagens. Olha lá. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança do próprio condomínio. Ele tenta, na verdade, procurar uma porta de alguma residência. Não se preocupa em esconder o rosto. Dá uma olhadinha para a câmera. Ó. Viu que estava sendo filmado e não se preocupou. Como ele percebeu que as portas das residências estavam trancadas, ele volta para a garagem, pé por pé, olha lá, pé por pé, e sai levando uma moto elétrica. Mais uma vez, ele tira o portão dos trilhos para sair com a moto. A polícia civil está investigando o caso e até agora não conseguiu prender o suspeito. Nem a moto foi encontrada. A polícia confirmou, no entanto, que já identificou, já sabe quem é o rapaz, e ele sai até de capacete, sai até de capacete. Já sabe até quem é o rapaz que aparece nessas imagens, mas ainda não o localizou. Sabe também que ele está em regime semiaberto, mas rompeu a tornozeleira eletrônica. Olha a imagem em destaque do momento exato em que ele olha para a câmera. Para você que está acompanhando o SBT Comunidade, 10 horas e 54 minutos. Se você tiver qualquer informação que ajude a polícia a localizar o suspeito, 197. Volta com a imagem, desde o início, para quem está em casa acompanhando, terá oportunidade de observar a ação do suspeito mais uma vez. Ele observa a oportunidade, tira o portão dos trilhos e invade o conjunto residencial. Olha como ele tira o portão, e o portão parece ser pesado. Tirou o portão, abriu a lateral e invadiu. Ninguém percebeu absolutamente nada. Sabe que dia foi esta invasão no Santa Marta? Dia 3. Foi agora, olha lá, pé para o pé, para não fazer barulho. Pé por pé para não fazer barulho. Tirou o chapéu e aí, ih, tem câmera. Olhou para a câmera e imagina, diz, será que é câmera mesmo? Olha lá, ó. Lascou. 15 mil reais é o prejuízo até agora para o dono da moto. Ela não foi recuperada, o suspeito ainda não foi localizado, mas já foi identificado. Se você conhece este homem, telefone da polícia civil, mantém a imagem no ar, 197. O anonimato é garantido. Vem para o estúdio. Eu vou pedir agora, para substituir essas imagens do primeiro flagrante que nós compartilhamos, lá do bairro Santa Marta, pelo flagrante de uma invasão a uma loja de autopeças na Carmindo de Campos. Sozinho, o criminoso causou um prejuízo. Preste atenção, não solta a imagem ainda não. Sozinho, este rapaz monitorado por tornozeleira eletrônica, deixou para o trabalhador, deixou para o empresário um prejuízo de 200 mil reais. Solta as imagens. Ele está em um veículo Gol, que avança no portão do estabelecimento comercial, arrebenta com o portão. E leva uma série de coisas. Olha a imagem, olha o flagrante que você acompanha no SBT Comunidade. Eu vou pedir para segurar a imagem, atenção. Eu vou pedir para segurar a imagem, daqui a pouco. Solta a imagem, daqui a pouco eu vou pedir para segurar. Segura a imagem. Volta. Volta, dois, três, takes para trás. Volta, volta, volta. Para. Vem para cá, traz para o estúdio. Traz para o estúdio. Deixa a imagem aqui no telão, pode ir para o robô. Observe, meu amigo telespectador. Eu vou apontar para você aqui mais um detalhe. Aqui na três. Olha aqui no pezinho dele. Fecha aqui, ó. Tornozeleira Eletrônica. Monitorando o suspeito. Pode encher a tela e solta a imagem. Que deixou todo esse prejuízo para o comerciante. Rafael Medeiros é quem vai terminar de compartilhar a informação com você, Rafa. Pois é, Trindade, esse criminoso já foi preso pela polícia militar. É um velho conhecido dos policiais. Ele foi identificado como Marcelo Graciano da Silva. Ele foi preso no bairro Jardim Brasil, aqui em Cuiabá. Segundo as investigações, a suspeita é que mais de 18 furtos foram praticados pelo mesmo criminoso. Ele age sozinho nessa mesma modalidade. As câmeras de segurança desse comércio que fica na Carmindo de Campos flagraram a ação do criminoso. Em um veículo de marcha ré, ele destrói o portão. E em poucos minutos, o criminoso enche o carro com peças e também pneus. Avaliados aí o prejuízo em mais de 200 mil reais. Antes de eu falar com o comandante que conduziu a prisão desse suspeito, a gente vai assistir o que disse o comerciante que ficou com esse prejuízo todo. Vamos ver. Sábado, às 13h40, minha empresa foi arrombada, vandalizada e assaltada. Levaram algumas mercadorias, porém, humilhante foi pego segunda-feira no período da manhã. Mas, por não ter sido pego em fragante, foi solto na tarde do mesmo dia. E a impunidade gera uma revolta tão em nós, comerciantes, porque no período pós-pandemia que nós estamos tentando nos ressurgir, nos fortalecer, nos reerguer, a gente passa por essa humilhação e a gente vê a impunidade descarada no nosso sistema. Ao vivo, quem vai trazer as informações sobre a prisão do suspeito é o tenente Coronel Ferreira, aqui do 1º Batalhão. Coronel, a polícia encontrou esse suspeito no bairro Jardim Brasil. Há suspeita que outras vítimas também tenham tido prejuízo com esse mesmo criminoso tornozelado? Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria ressaltar que só conseguimos efetuar a prisão desse suspeito em decorrência da nossa operação que está sendo desencadeada pela Polícia Militar através do Comando Regional da Capital, Coronel Rodrigues. Até o dia 11, nós estamos em curso da Operação Independência. E durante as diligências dessa operação, já teríamos informação de que esse suspeito era contumar na prática dessa conduta, conforme explicado pelo senhor. Que ele se aposta de um veículo, produto de futo, e pela madrugada ele arremessa esse veículo contra as portas das lojas, rompendo os obstáculos e, consequentemente, tendo acesso a todos os objetos da loja, enche o veículo e leva embora, causando prejuízo ao proprietário. Então, diante dessas circunstâncias, não só desse fato, mas de outros crimes que ele já vinha sendo praticado com o comitante, inclusive na região do bairro de Santa Marta, efetou um furto de uma bis, também um outro veículo que ele atuava, que era um Gol Branco, não foi localizado ainda, fazia o mesmo procedimento. Então, diante dessas todas as circunstâncias, fizemos através de um procedimento, através da ação da inteligência do batalhão, juntamente com o grupo de apoio, sob o comando do subtenente de Deus, conseguimos efetuar a prisão desse suspeito no bairro Jardim Brasil. E, de sorte que, ao checarmos esse suspeito e verificamos que ele já é uma pessoa com tomagem desse tipo de conduta e, com ele, já carrega mais de sete passagens pela mesma modalidade de crime. Ou seja, do furto, furto qualificado por corrompimento de obstáculo. Inclusive, temos informação de que ele recentemente saiu da prisão e, ao sair da prisão, ainda com tornozeleira eletrônica, vem efetuando esses tipos de crime, causando prejuízo à comunidade e à população, tornando-se a ação dele de forma agressiva, agindo apenas sozinho, pelas câmaras a gente percebe que ele agia sozinho, fazendo esses furtos e, consequentemente, causando prejuízo à comunidade local. Esses pertences que ele roubou, por exemplo, nesse roubo da Caramelo de Campos, devolvou vários pneus, peças de veículos. Acredito que tenham receptadores envolvidos também, né, Coronel? Com certeza. O pior de tudo é que existem no mercado, no seio da comunidade, pessoas que compram esses objetos para fazer revenda novamente e caem na questão do crime de receptação, que nós estamos ainda em diligência, verificando, né, juntamente com a Polícia Civil, para quem ele tenha vendido, passado esses pertences produtos do ilícito, né, que ele cometeu. Apesar que ontem nós conseguimos recuperar aí o veículo, né, o Gol Vermelho e alguns pertences também que foram subtraídos dessas lojas. E esse veículo é produto de furto também? Justamente. E tanto o vermelho quanto o outro veículo branco, que ainda está em diligência para ver se localiza o Gol Branco, que segundo a informação ele deixou ali no bairro Novo Horizonte, atrás do campo de futebol. E, Coronel, uma informação importante, Trindade, que o Coronel disse aqui. Há suspeita, então, que esse mesmo bandido teria sido criminoso que invadiu um condomínio ali no Santa Marta e levou uma moto elétrica? Nós mostramos essas imagens aqui no SBT. Então há suspeita que seja o mesmo criminoso? O mesmo criminoso, o mesmo suspeita de que ele tenha sido o autor desse furto praticado lá no bairro de Santa Marta. E aí, na Camilo também? Justamente. Nós relatamos isso no boletim de ocorrência, né, encaminhamos para a Polícia Civil, que daí, a partir de então, são autoridades competentes para estar dirigenciando, fazendo as investigações devidas através do inquérito policial. Mais pessoas, pessoas que estão assistindo esses flagrantes agora no SBT. identificaram o criminoso, foram vítimas, dá tempo de procurar a polícia? Com certeza, é primordial. Orienta a comunidade, que ao ser vítima de qualquer crime, primeiramente, ligar o 190, pedindo apoio, né, e posteriormente registrar o boletim de ocorrência. Porque esse aí é o mais importante para a Polícia Militar e para a Polícia Judiciária Civil, é desencadear qualquer tipo de investigação para que a gente chegue ao autor do delito. Coronel, ficou mais alguma coisa que o senhor queira destacar em relação a esse trabalho, a essa operação? A gente sabe que muitas vezes criminosos que praticam esses crimes, por ser um crime de menor potencial ofensivo, acabam sendo soltos pela Justiça ou pela Polícia Civil e a gente demonstra aí o incansável trabalho da Polícia Militar nesse combate, né? Justamente, não só esse suspeito que foi conduzido, que foi detido ontem para a Delegacia, existem outros casos semelhantes de pessoas que praticam delitos dessa natureza e não permanecem presos. Só que aí já é um problema fora da atribuição policial militar, né? É um trabalho que faz parte aí do sistema da Justiça Criminal, né? Já tratamos de legislação, né? Então, isso aí já é o Poder Judiciário, já é o sistema penitenciário, as leis que vigoram no Brasil, né? Que a polícia faz o papel dela, né? Você percebe que esse suspeito, ele foi preso sete vezes. Sete flagrantes. Quer dizer, ele foi conduzido sete vezes, sete flagrantes. E está solto, né? Praticando outros delitos e prejudicando a comunidade, causando prejuízo, dano ao patrimônio dessas pessoas. Bruno, só pra gente pontuar, nós temos imagens dos dois flagrantes agora na SBT Comunidade, tanto do Santa Marta como na Carmindo de Campos. Queria que o senhor reforçasse pra gente. É o mesmo criminoso atuando em ocorrências diferentes, né? Justamente. A informação que nós temos que é o mesmo suspeito, atuando aqui na região do primeiro batalhão na Carmindo de Campos, bem como também no condomínio no Santa Marta, que possivelmente tenha levado lá uma motocicleta elétrica pertencente a uma vítima lá desse condomínio. Ok, obrigado, Tenente Coronel Ferreira, pelas informações. Estamos ao vivo aqui do primeiro batalhão. Então, Trindade, olha só o que o coronel disse. Pode ser o mesmo suspeito. Ele fez o furto no sábado no Santa Marta, cometeu o furto no último domingo na Carmindo de Campos, tornozelado. De acordo com a Polícia Civil, a gente ouviu o vídeo do comerciante dignado que ele estava solto e eu procurei, é claro, assessoria da Polícia Civil para saber se esse suspeito de fato está solto. A Polícia Civil informou que o delegado que conduz as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos informou que, de fato, por não ter flagrante, ele não continuou preso. Mas a Polícia Civil já pediu para o Poder Judiciário a prisão preventiva deste homem que é contumaz na prática do crime de furtos. Então, o pedido já foi feito para o Judiciário e a Polícia Civil, então, está aguardando esse pedido ser respondido para o mandado ser cumprido contra este homem que insiste na prática de furto aqui na região de Cuiabá. Sete vezes foi preso só este ano, mais de 18 vítimas do mesmo criminoso. Ele está solto. Então, qualquer informação, mais vítimas que estão assistindo que foi vítima podem procurar a Polícia para dar um fomento maior nessa capivara dele para que o Judiciário aceite a Cátia e o pedido de prisão preventiva contra este homem. Eu volto com você, Trindade, daqui a pouco eu trago outras ocorrências policiais. Rafa, muito obrigado pelas informações. Agradeço ao representante da Polícia Militar pela gentileza em conversar com a nossa equipe passando detalhes destes dois casos e atualizando o nosso telespectador. Rafa, daqui a pouco eu volto a conversar com você. Muito obrigado. Enche a tela com as imagens. Tela dividida para quem está em casa. De um lado, a invasão no Dom Aquino. Do outro lado, a invasão no Santa Marta. A polícia acaba de confirmar que seria o mesmo suspeito praticando os dois delitos. No Santa Marta e no Dom Aquino. E aí eu quero perguntar para você que está acompanhando o SBT Comunidade. Qual a chance dele permanecer em liberdade e deixar de praticar crimes? 11 horas e 7 minutos. Qual a chance, meu amigo telespectador, deste rapaz... Olha o que ele vai fazer com o portão. 200 mil de prejuízo só nessa empresa. Qual a chance dele ser posto em liberdade pela justiça e deixar de cometer crimes? E eu vou além. Eu vou além. Vem cá. Vem para o estúdio. Eu vou além. Essa imagem mesmo, da câmera de dentro do estabelecimento. Traz ela para o telão. Traz ela para o telão, porque eu quero fazer uma pergunta para você. Talvez você concorde comigo. Talvez você não concorde comigo. Mas vamos observar esse detalhe juntos. Traz a imagem aqui para o telão. Aqui. A câmera de dentro do estabelecimento comercial. Isso. Volta ela no início para mim, por favor. Câmera de dentro. Que eu quero observar junto com o telespectador. Não, é a câmera de dentro. Aqui ele já entrou. Aqui ele já entrou. Faz o seguinte. Tira a imagem. Tira a imagem. Tira a imagem. E vai no início da imagem de dentro. Porque eu quero observar junto com o telespectador um detalhe. Coloca ela no telão parada e eu vou pedir para soltar. Isso. Traz a imagem aqui. O portão está inteiro. Está observando comigo. O portão está inteiro. O rapaz não entrou. Solta a imagem e observe comigo os detalhes. Ele dá a marcha ré. Derruba o portão. Segura a imagem. E tem acesso ao estabelecimento. O objetivo do rapaz é furtar pneus. Que são comercializados, segundo a polícia, no mercado clandestino. Por dois, três mil reais. Alguns destes pneus levados. Ele consegue levar no carro quatro. Então digamos que ele tenha vendido cada um no mercado clandestino. Porque ele não vai guardar o pneu em casa. Ele está roubando aqui porque alguém compra, né? Então digamos que ele tenha vendido cada um destes pneus no mercado clandestino por dois mil. Dois, quatro, seis, oito. Oito mil. Solta a imagem. Oito mil reais. Paga o conserto desse carro? Paga o conserto do carro? Não paga, né? Então a possibilidade desse carro ser roubado ou furtado é grande. Ele dá marcha ré, ele invade e ele avança para derrubar o portão. Então a possibilidade desse carro aqui ser dele é muito pequena. É muito pequena. São possibilidades que também estão sendo averiguadas pela polícia civil. Só nesse caso aqui, pessoal. R$ 200 mil de prejuízo. O Rafael Medeiros vai construir uma reportagem mostrando para você a investigação desse caso. E aí E aí E aí E aí